E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Parente e seja bem-vindo para mais um vídeo neste canal. Mais um vídeo de hoje, eu vou fazer um provando roupas da Shein. Gente, essa foi a compra da Shein que mais demorou na minha vida, porque geralmente chega em 15 dias. Chegou tipo em 30 dias, não sei qual foi o negócio, mas está um mês atrás das compras. Por isso que eu demorei para trazer para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês todas as roupas que eu comprei, vou provar elas, vou mostrar os looks que eu já montei, porque eu já estou usando elas há um tempinho. Eu estou postando vídeo todos os dias, então já se inscreve no canal, que eu tenho vídeo todo dia. Ai, acabei de falar isso. Ai gente, estou falando. Deixa o like, me segue no Instagram, arroba Luisa Parente, que lá no meu Instagram eu posto vários lookinhos legais, e asquinhos, e coisinhas legais. Nem tão legais, mas me segue aí, me segue aí. E bora lá gente, antes eu queria já tirar uma dúvida da minha cabeça, porque quando eu falei que eu ia gravar esse vídeo para vocês, eu vi alguns directs, alguns directs falando assim, Lu, não compra na Shein, não é legal, porque ela copia marcas, alguma coisa do tipo. Então quem souber do que está acontecendo com a Shein, me avisa aqui nos comentários, porque eu realmente não sei, não faço a mínima ideia. Eu acho que ela está copiando criadores, né, isso não é legal. Então, se vocês souberem alguma coisa, comentem aqui embaixo, para eu ficar ciente, né, porque eu quero comprar outros lugares bons. Então vamos lá gente, a primeira roupinha que eu vi, eu não sei se a imagem vai estar muito boa, porque eu perdi esse arquivo. Perdi. Então ó, vou deixar aqui na tela, como eu vi lá no site. Eu comprei, vou ver o preço aqui. Calma aí, eu vou lá ver o preço. Está aqui tudo anotado no meu celular, tá gente? Anotado. Foi R$60,00 essa blusa, gente. Foi um pouquinho cara, porque geralmente blusão é tipo R$30,00 lá na Shein, é bem barato mesmo. Aliás, acho estranho ser tão barato. Tem umas pessoas falando que o tecido dele é muito ruim e tal, e que não dura nada, por isso que é muito barato. Enfim, está muita gente falando mal da Shein, e eu vou procurar saber disso também. Que é essa blusa aqui, gente. Eu amei ela, eu achei ela muito bonita. Eu já postei foto lá no Instagram com elas, eu vou deixar as fotos aqui para vocês verem aqui do lado passando. E, gente, eu achei ela muito linda, o tecido dela não parece ser tão ruim, o tecido dela parece ser bom. E eu estou amando ela, gente, eu amo blusão, ela é bem grandona, tipo, ela vai até... Como esse tripé está bugado, eu não consigo mostrar para vocês. Mas ela vai, tipo, até o meu joelho, e eu amo blusão. Então eu dou nota 10 para ela, eu gostei bastante. Mesmo ela sendo R$60,00, né, que eu achei um pouco cara. Na verdade, é preço normal de blusão, só que, sei lá, eu sou meio miguelona, sabe, gente? Não gosto de gastar muito dinheiro. Tá bom. A próxima é essa blusinha aqui, gente. Eu queria muito essa blusinha para abrir ela e usar com um botãozinho, sabe? Um botãozinho, tipo, e aí fica meio... Uma coisa meio sexy sem ser vulgar, sabe? Que isso? Eu não sei se vocês conseguem imaginar o lookinho que eu quero fazer na minha cabeça. Mas ela foi R$28,00, gente. Muito barata e o tecido dela é bom. Gente, R$28,00 numa blusinha é em conta, né? Eu acho que é. Provei aqui para vocês e a minha ideia era justamente essa, ó. Ai, gente, tem que ficar pulando. Eu ia usar ela abertinha aqui embaixo, com uma calça jeans, alguma coisa do tipo. Nossa, gente, a qualidade desse vídeo tá incrível, né? Tem os meus cabos. Eu ia usar ela abertinha com uma calça jeans, tá vendo? E você pode até abrir um botão. É que eu tô deixando dois botões, mas você pode abrir um para ficar bem, tipo, abertinho, sabe? Uma coisa a mais. O próximo que eu comprei foi um cropped e uma saia que eu comprei justamente para usar juntos. Eu imaginei esse look na minha cabeça. Eu imaginei com todas as minhas forças. Que é essa sainha com esse croppedzinho. Eu vou vestir para vocês verem. Eu vou ter que pular que nem uma doida para vocês verem a saia, né? Eu vou ter que ficar... É doida. Ó, gente, vestir, decidi que eu vou mostrar no espelho, porque fica mais fácil do que eu ficar pulando que nem uma pipoca. Olha, gente, esse cropped ficou super delicadinho. Eu amei. E olha a saia, gente. Nossa, eu amei esse look, gente. Muito tumblerzinha. Eu gostei, eu gostei. Eu achei chique. Agora vamos aos preços, gente. O preço dessa blusinha eu perdi. Não lembro quanto foi, mas eu acho que foi uns 30 e poucos reais. E a sainha, ela foi 27 reais, gente, essa sainha. E ela tem uma qualidade boa. Eu vou pular. Olha que louca. Que louca. Ela é louca. Outra coisa que eu comprei que combina, aliás, com esse look, é este óculos que eu já comprei uma vez, só que eu perdi. Na verdade, eu prestei para um monte de gente que eu não tenho vergonha de emprestar minhas roupas. E acaba assumindo tudo. Eu fico brava com a condição de roupa minha. Olha, gente, este óculos super vintage, uma coisa meio vibe, né? Combina com tudo. Este óculos, ele dá um super charme no look. Ele foi 36 reais. Tá vendo, gente? Tem coisa que é mais barata do que outras. Por exemplo, este daqui é mais caro que a saia. A saia é mais barata que o óculos, entendeu? Então não faz muito sentido. Não faz muito sentido. A próxima comprinha que eu fiz foi essa blusinha que vai estar passando aqui. As costas dela é aberta e ela é de manga comprida, preta básica. Eu achei linda porque ela combina com shorts jeans, com calça jeans, com calça de couro. Ela combina com tudo. É uma peça bem coringa. Então eu quis ela porque é legal a gente ter peças coringas no nosso armário. E eu vou mostrar para vocês como ela é. Olha, gente, a blusinha. Ela é bem coringa. Combina até com essa saia que eu estou agora, por acaso. Olha, e olha as costas dela. Eu amei as costas. Toda aberta, tá vendo? Ótima para tomar uma gripinha, para pegar um resfriado, né, gata? Essa blusinha de manga longa, ela é bem fininha, gente. Ela é bem fininha, então dá para usar no calor. Eu não estou com calor nesse exato momento. E ela custou R$38,00. Eu comprei também essas correntinhas. Elas são duplas. Vou mostrar a foto aqui para vocês. Ela foi R$15,90. Ó, ela é linda, gente. Eu já usei. Eu estou amando essa corrente. Está sendo uma das minhas preferidas. Olha, gente, tem dois medalhões. É duplo, você coloca e olha como fica lindo. Com qualquer roupa, gente. Eu amei. E de acessório, eu também comprei esses piercings falsos que você aplica. Vou mostrar um para vocês. Tem dois, eu acho. Ele vem assim, tá vendo? E você só enfia ele na orelha. E aí fica assim, ó. É que eu já tenho um aqui. No caso, teria que ser nessa. Mas, ó, fica tipo uma cobra aqui, ó. É uma cobra de piercing. Quem amou? Esses três piercings falsos custou R$17,00. É... É que eu que perco tudo, até minha dignidade no dia a dia, eu não sei se vai valer a pena, porque eu tenho certeza que eu vou perder. Então, não sei. Essa próxima são duas peças que eu comprei propositalmente para fazer uma sobreposição. Para quem não sabe o que é sobreposição quando você sobrepõe peças. Uau! Comprei esse blusão, que dá para usar tanto só o blusão, como dá para fazer o que eu fiz. Que eu comprei essa blusa de botões. E aí eu fiz uma sobreposição muito linda. Vou deixar algumas fotos aqui do look que eu fiz. E, gente, ficou tudo, tá? Comenta aí embaixo agora se você gostou do look, para eu ficar sabendo se vocês estão gostando do meu estilo, mãe. Eu estou gostando do meu estilo, estou achando uma coisa bem streetwear, assim, que é uma vibe que eu gosto. Quero saber a opinião de vocês. Ah, deixa eu falar o preço, né? O blusão foi R$48,00. E a blusa de... Com a golinha foi R$70,00, gente. Mas o tecido do blusão não é tão bom. Ele é meio ruinzinho mesmo. E a da de botão, ela é bem boa. Então, ela foi R$70,00, mas eu acho que ela vai durar bastante. E dá para usar com várias roupas, várias sobreposições. Enfim. Próximo look, gente, eu coloquei essa blusinha, que ela já veio cortada. Eu amei o caimento dela, assim, como ela ficou. E também comprei esses shortinhos bem largos, gente, porque eu odeio coisa apertada, sabe? Me sufocando. Aí eu comprei esses shortinhos, que ele é larguinho, tá vendo? Dá para usar com um cintinho. Ó, se eu der uma engordada, está tudo bem. Não fica aquele negócio me esmagando. Com um cintinho, umas correntes, fica a coisa mais linda. Eu até gravei um TikTok com essa roupa, só que com calça. E o preço da blusinha é R$30,00. R$30,00. E o short foi R$80,00. O short foi mais caro. Mas os shorts realmente tem uma qualidade bem boa. Tipo assim, eu acho que ele vai durar bastante. Então valeu a pena, porque geralmente shorts, assim, shopping, por exemplo, ele é bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Comprei também um biquininho. Vou deixar aqui a foto para vocês, gente. Eu perdi o meu único biquini vermelho que eu tinha. Eu falei que era um biquini vermelho, que é uma cor, assim, meio poderosa. Sabe? Uma coisa mais round. O que ele faz round? E eu também não tenho nenhum biquini com esse modelo, assim, ó. Um arinho embaixo, que dá uma levantadinha no peito. Eu ainda não tirei nenhuma foto com ele, mas quando eu tirar, vou postar lá no meu Instagram para vocês verem. E, mano, ele é lindo e ele é a alza delta. Tipo assim, olha como ele vai lá no alto. Eu acho que ele deve deixar o corpo muito bonito. E o preço dele foi R$44,00, gente. A parte de cima e a parte de baixo. Eu também comprei essa calça azul, gente, que eu me apaixonei por ela. Tirei um monte de foto com ela. Vou mostrar para vocês. Eu comprei, gente, justamente pensando em usar com esse meu dunk maravilhoso, esse meu tênis. E, assim, ficou muito show. Fiz uma combinação muito legal. Aliás, quero usar esse look mais vezes, porque eu, tipo, me apaixonei. Quando eu monto um look que eu gostei, eu fico, tipo... Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu realmente fiz uma compra grande. Falta ainda outras coisas que eu ainda não mostrei. Se vocês querem parte 2 desse vídeo mostrando o resto das roupas que eu ainda não mostrei, deixem bastante like, comentem se vocês querem parte 2. Me sigam no Instagram que rouba luz aparente. Lá eu posto várias coisas legais, os lookinhos e tal. É isso. Um beijo. É nóis e tchau.